As ruas da cidade, olha quem tá aí, o Marcos Couto. Alô, Marcos Couto, boa noite. Coloca o Marcos Couto. Boa noite, Marcos. Boa noite, Douglas. Boa noite a você que acompanha o Cidade Alerta Sergipe. Estamos aqui num depatre. Depatre, departamento da Orde Contra o Crime Tributário. Aqui, exatamente, o delegado de polícia, Tiago Leandro, conseguiu deter duas pessoas. A priori, seriam acusadas de tentar praticar um golpe do documento falso. Ou seja, terrenos, propriedades com documentação falsa. Tudo isso aconteceu no município de Nossa Senhora do Socorro, no início da tarde desta quinta-feira. E toda a ocorrência está aqui no depatre e vamos aqui tentar falar com o delegado de polícia e com as pessoas. Agora, a priori, é que as pessoas que foram trazidas pra cá disseram que também foram enganadas. E por isso, foram orientadas pelo falsificador, ou seja, pelo bandido, que fosse verificar a documentação em um cartório no município de Socorro. E aqui, ó, é a sala do delegado, doutor Tiago Leandro. A gente entra agora aqui no Cidade Alerta Sérgio. Observe aqui a movimentação, aqui é o flagrante da TV do Sérgio de Panos, a TV Atalaia. Esses dois rapazes aqui trabalham em um cartório em Nossa Senhora do Socorro. Nós não vamos identificar o nome deles e conversa. Amigo, o senhor trabalha em um cartório também vítima do sistema? Exatamente. Boa noite. Boa noite, exatamente. Nós fomos vítima, como as outras vítimas estão aqui. Eles criam um documento falso, com carimbos, com as características do imóvel que eles querem colocar no documento e tentam vender, parecendo que é verdadeiro esse documento. Só que o documento é falso. Ou seja, o município de Nossa Senhora do Socorro tem crescido nessa área imobiliária. Aí os bandidos estão aproveitando pessoas, dizendo que tem terrenos para vender, vão até o cartório e aí entregam um documento falso. Chegando lá, se deparam com uma situação como essa. Ou seja, o senhor como funcionário, por pouco, não cai no golpe. Veja bem, quando a pessoa vai fazer um ato no cartório, é checado todas as informações referentes àquele imóvel e quando ele vai fazer um subestabelecimento do ato principal. Então é checado se esse ato principal existe, pelo fato dele apresentar um subestabelecimento. Então a gente vai na cadeia sucessória, a gente vai buscar desde o primeiro ato até o subestabelecimento. E aí é comprovado aí, aí foi comprovado que o primeiro ato não existia. Foi isso. Aí não pode fazer o subestabelecimento, porque o ato principal estava forjado, não existia. Eu vou agora a um outro cidadão que está aqui, ó. Vem comigo aqui, nosso Remy Costa. Amigo, o senhor também trabalha em um cartório e ia ser do vítima também, do golpe? Boa noite. Não, eu sou construtor. Sou construtor e já caí no golpe. Uma vez já caí no golpe, mas apareceram outros e eu não caí porque já conhecia, já sabia e não caí. Aí eu procurei ele, que era do cartório, e orientei ele e depois ele descobriu tudo, entendeu? Só que a gente não consegue pegar os estelionatários, né? Agora, o delegado de polícia, Tiago Leandro, e com sua equipe, conseguiu deter duas pessoas. Está aqui o Catita, um dos investigadores da equipe. Está aqui o Lancastre, o pessoal da assessoria de comunicação. Bastante movimentado aqui o Depatria. E claro, a TV do Sérgio Panos, a TV Atalaia, está aqui neste flagrante da TV Sérgio Pana, da TV brasileira. O delegado Tiago Leandro, duas pessoas foram trazidas aqui para a delegacia. Quem são elas? Boa noite. Boa noite. Foram conduzidos aqui dois corretores de imóveis, certo? Que eles estavam envolvidos em uma negociação. E aparentemente eles estão de boa fé, já que eles pegaram a documentação e foram até o cartório checar. Certo? O cliente havia... Tinha interesse em comprar o terreno. Então, como ele procurou um corretor de imóveis, né? Que até é o indicado para diminuir a possibilidade de se cair numa fraude. E ao chegar no cartório foi constatado que a documentação do terreno era falsa. Isso já é um crime comum naquela região de Nossa Senhora do Socorro, né? Já que tem muitos lotes, tem lote de nome de empresa. Infelizmente, os criminosos utilizam, anunciam em sites de comércio eletrônico. Assim como chegou no terreno, vê que está meio vazio, vai lá põe uma placa, põe um telefone. E a pessoa de boa fé vai e acaba comprando. Ele põe um preço mais em conta e acaba... É porque mexe com o sonho da casa própria, né? Das famílias, né? O aluguel é caro, tudo. Então, a pessoa dá de... Feliz da vida o dinheiro e quando vai ver, é um golpe. Para finalizarmos, a polícia tem pista de um homem que vem falsificando. Tem a foto dele aí? O senhor disse que teria... Faz o retrato dele falado. As pessoas aqui que puderem ajudar a polícia, diz que há 181. Mostra aí pra gente. Nós vamos. Nós vamos colocar ele é... Um deles é identificado como Francisco Teles, certo? A foto que nós temos aqui, né? E pedimos a colaboração da população para que denuncie, para que a gente possa prender e fazer com que ele pare, né? De lesionar, de lesar as pessoas. Esse aí que é? Ele é conhecido como Francisco. Um deles. Agora, nós não sabemos o nome verdadeiro dele, né? É o nome que ele se apresenta. E qualquer pessoa que saiba, alguém que esteja vendendo fraudulentamente os termos naquela região, por gentileza, ligar no disco de denúncia, né? O número 181, para que nós possamos identificar e prender. O outro também? O outro também. E esse aí, quem é? É... São supostos nomes, né? Nós só mesmo sabemos que ele se identifica como Francisco nas negociações. Delegado de Polícia, Tiago Leandro e toda a sua equipe, aí voltada em conseguir localizar esses homens que foram apresentados. As vítimas vieram para cá e os dois rapazes que foram detidos, os dois homens que foram detidos, já foram liberados, segundo o Delegado de Polícia, Dr. Tiago Leandro. E quando o fato acontece, a notícia aparece e, claro, você fica sabendo aqui na TV do Sérgio Panos, a TV Atalaia. Com a imagem de Remy Costa, apoio de Zé Augusto, direto do Depatri, Marcos Couto.